Menina Menina, quem foi seu mestre? Seu mestre foi seu amor Mas menina, quem foi seu mestre? Seu mestre foi seu amor Coração magoado, coração sofredor Coração magoado, coração sofredor Enxuguei as lágrimas da saudade Para esquecer aquele amor Eu tenho um coração amargurado Tenho um coração sofredor Não tenho amor, não tenho amor Não tenho amor, meu Deus, que horror Não tenho amor, não tenho amor Não tenho amor, meu Deus, que horror Menina, quem foi seu mestre? Seu mestre foi seu amor Ai menina, quem foi seu mestre? Seu mestre foi seu amor Coração magoado, coração sofredor Coração magoado, coração sofredor Enxuguei as lágrimas da saudade Coração magoado, coração sofredor Coração magoado, coração sofredor Não tenho amor, não tenho amor Não tenho amor, não tenho amor Meu Deus, que horror